O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã de hoje da solenidade de declaração de novos aspirantes da Academia da Força Aérea em Pirassununga. O presidente estava acompanhado do ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Ponte. A cerimônia é a mais importante do ano na academia e formou 170 cadetes de avião, intendência e infantaria. Essa é a quarta vez que Bolsonaro participa de solenidades de declaração em Pirassununga.